Então, rapaziada, o negócio é o seguinte aqui do canal MCKM Autêntico, né? Aqui nós trazemos um pouco do dia a dia, o que vai sair no canal Caso de Influência, que vai estar por ali na descrição, rapaziada. Vou pedir um negócio pra vocês aí, rapaziada. Agora nós estamos na BBBet, vou deixar um link aí fixado, o link meu do Josué. Certo, rapaziada? Clica lá, recarrega. Então, se não é, vai estar mudando aquele robôzinho. Eu não posso nem falar muitas coisas sobre, porque o foco aqui, rapaziada, de verdade, o papo 10 é o conteúdo. O que aconteceu, papai? E o que aconteceu nesse blog que eu lancei agora, rapaz, no YouTube? Eu lancei agora, você não chegou a ver não? Não. Meu Deus do céu. Rapaziada, você estava pedindo o que? Muito pro Josué. Comprar os kits. Então, acabou de sair esse vídeo, ele lançando os kits, mais de 10k de kit. E o próximo song que eu zoei agora é o iPhone 15. É o 14, né? Não, não tem jeito. Entendeu, rapaziada? Então é isso, família. Só quem curte o Josué, tá gostando de ver as conquistas dele, certo, rapaziada? Vai agora, clicar no link na descrição, já vai acessar o vídeo, vai comentar lá. O próximo marcha é no iPhone 14 agora. Porque, rapaziada, vocês estão pedindo muito pro Josué criar um canal, certo? Ele vai criar um canal hoje e começar a puxar uns vídeos pro canal dele. Hoje. Só que até que tá, rapaziada, ele quer lançar o iPhone pra puxar esses conteúdos. Eu tenho uma outra máquina aqui, mano. Eu tinha na sua mão aquela máquina, entendeu? Já era, você vai aprender a editar esses vídeos pela máquina, por enquanto. Isso, você vai aprender a editar. Você pode editar pelo PC? Então hoje você já vai publicar o conteúdo, velho. Se não for o celular, tem a câmera, então. Entendeu, rapaziada? Já era. Então vai criar seu canal hoje? Vou deixar aí no link, vai estar aí, ó. Canal do Josué. Vai estar aí na descrição também. Já corre, se inscreve. Do meu dia a dia também, gravando todo mundo. Entendeu? Se vocês clicar aqui na descrição e não tiver ainda, é porque ele tá criando. Mas se que ele criar, já vou atualizar aí a descrição. E tá ligado, rapaziada? E vai lá ver a conquista do menor. Casa dos Influencers. Estamos vindo com vários projetos. E, mano, vou dar um spoiler que vai sair no canal do Josué hoje. E aí, Tropinha, que aqui é bagulho dos spoilers, né, velho? Tropa, o que vai acontecer hoje é o seguinte. Esse pai vai brotar pra cá a Japinha com a amiga dela, tá ligado? A amiga lá, parece que é bonita. Esse pai vai brotar aí. Aí, esse pai, eu vou grudar uma. Tá, gostou. É, gostei, né, Tropa? Vai aparecer um pouco grudando as minas também, né? Você já conhece. Porque eu vou filmar aqui, Tropa, o Josué grudando as minas. E quem vai perder o bebê ali, ó? Então eu vou filmar. Aí, rapaziada. Vai perder o bebê hoje, né, papai? Vai beijar muito hoje? Será que vai beijar mesmo? Vai beijar tanto que a boca dele vai virar, sabe? Nossa, papai. E lembrando que esse conteúdo aí, dele perdendo o bebê, vai sair uma cena na casa do Influência. E tipo, a cena que tiver com alguma mina aí, vai sair no canal do Josué. Eu vou gravar o caminho no flagra lá. Ah, nossa, porta. Por isso que eu não queria aquele que tivesse celular, Tropa. Vou pegar ele no flagra com a mão na parede. E aí, Yuji? Com a mão na parede, sim. Você. E aí, Yuji? Tá você com a mão na parede. Vamos ver se ele faz com a mão na parede. Vamos lá no meu canal. Ô, Yuji, não salga o frango, não, né, pai? Não coloca sal, não. Não, isso aqui é pra tudo isso, cara. Entendeu? Não, o feijão, rapaziada. O Yuji zinho o lobo faz o feijão, mas teve um dia que ele temperou o bagulho e tropa. Ficou sal puro. O arroz ficou com muito sal, não? Já jogou sal aqui? Mano, não ficou salgado, não, né, pai? Não, comeu um pouquinho. Certeza? Então é isso, rapaziada. O canal do Yuji também vai ter na descrição, né, Yuji? Yuji Vlog, já cola lá, assiste. Todo mundo tá criando canal, todo mundo tá um serviço pessoal, mano. Mas tá evoluindo. Entendeu? Vamos ver o que tá acontecendo ali. Me ajuda a bater a meta, hein? Me inscrito. Tá quase lá. Já estamos em quatrocentos e poucos. Me inscrito a meta. Vou lançar o canal do Yuji aqui também, rapaziada. Vamos ver o que tá acontecendo aqui na casa. Meu Deus do céu. Oi, Yuji. A menina tá se embelezando. Tá se embelezando pra quem, Chaveirinho? Pra terminar de gravar meu vídeo, né, gente? Gravar vídeozinho pra vocês, viu? Também tem o vídeo da nossa Chaveirinho. Também tá no canal também. Tá, gente, eu troquei o nome do meu canal. Tá só Chaveirinho agora, tá bom? Então vocês vão lá que eu vou soltar o vídeo pra vocês hoje. Vou deixar o link dela aí também na descrição. E você, Yuji? Cadê seu canal? Tem também. Quem? Então tem vídeo ainda. Eu gravei ontem, faltou editar. Então, vai soltar hoje? Provavelmente. Provavelmente não, tem certeza amanhã. Quer ficar rica, não? Não, não é, não gosta de dinheiro, não. E é isso, gente. Vão lá, viu? Já foram ver já? O clipe? Saiu o clipe? É, o clipe, né? O clipe também. Vão ver o clipe, hein? Se a galera não ver o clipe, mano, vai virar papai e mamãe. Isso, exatamente. Vão lá ver o clipe, que tá pesado. Então é isso, rapaziada, é isso. Não vai virar papai e mamãe. Você quer virar papai e mamãe, não? A foto tá cara. O leite, filma. Será, mano? E hoje eu tô pensando em fazer o que, mano? Eu tô querendo voltar com as historinhas de Viela. Bora, Masha, bora. Entendeu? Eu vou bolar um roteiro. Rapaziada, e acabei de falar outra novidade pra vocês também. Vou criar um canal. Vamos falar agora? O canal da Vaz agora? Vamos. Um canal só de historinha de Viela. Só de Viela. Só historinha de Viela, cuzão. Que quer ver os novos personagens agora. Só historinha de Viela, irmão. Então vai dar bom, José? Vai dar bom. E aí, Júlio? Só Viela, pai. Só Viela. Só Viela. Agora vocês vão ter um novo Netflix pra assistir. Entendeu? Então, qual vai ser o título do vídeo? Vocês vão assistir como no pipoca. Ah, eu pedi a falar um título engraçado. Fala o título de vídeo aí. É. Kit Prestado, Amiga Furaolho. Amiga Talarica. Amiga Talarica. Amigo Talarica. Tem vários. O cara que perdeu o bebê pela primeira vez. Aí eu fiquei emocionado. Nossa. Olha os títulos dos caras da Triana de vídeo. Olha os títulos dos caras da Triana. Não, então é isso, rapaziada. Comenta aqui pra esse seguinte, então. Que eu vou postar esse vídeo aqui agora. Comenta uma tag de historinha pra nós puxar o título em cima da historinha que você comentar. É, tipo, comentário que tiver mais like, nós vamos estar criando o conteúdo em cima do título do vídeo. Certo? Quem tiver mais criatividade. E quem mais tiver criatividade, né, pai? Eu só tô enrolando aqui um pouquinho, rapaziada. Porque eu postei um vídeo ontem de oito minutos, ô, José. E a galera falou, caraca, você tá preguiçoso soltando vídeo de três minutos nesse canal. Então eu vou falar um badinho groselho, meu. Até dar oito minutos aí. Ele deu mó fome, mano. E aí, menor? Dá um grava aí. Sabe não? URL então, pai? Ó, ó, ó. E olha aí quem não sabe, né, pai? E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Tá vendo um projeto muito louco que eu vim falar pra vocês. Era sobre, né? Aí, mano. O dia já tá desolando no rango, meu parceiro. Aqui, ó. Filma aqui, esse frango aqui. Ah, que eu ligo. Frango temperadinho, né, mano? Frango bovino. Pra quem não sabe, a profissão do Eugene era o quê? Você era cozinheiro? Nada. Eu trabalhava em balada antigamente. Você fazia o quê nas baladas, pai? Ah, eu auxiliava o pessoal até o camarote. Era promoter, né? Hostinho. Tem vários nomes. Também já fui bolada de host. Mas agora a gente entregou tudo, a minha alma, meu corpo, minha mente, tudo ao YouTube. E seja o que Deus quiser. Vamos lá. E a música, né, pai? E a música também. Minha paixão, minha alma. Vamos que vamos. Que agora vai sair hit, hein? Agora vamos trabalhar. Vamos crescer, né? Maravilha do sucesso. E essa pistadinha aqui, tá? Tem água aqui que muda a gente? Tem água aqui. Olha a marca, meu amor. Hummm. Tem uma caixa d'água ali, mano. Entendeu? O que você tá vazando? Ela tá vazando. Vai ser mancada, né? Pra cá, você tem que chorar. Foi isso aqui que você acordou? Corre, corre, corre. Para. Corre, Gi. Corre, Gi. Corre. Pega. Foi isso aí que você acordou? Foi isso aí, né? Cai na cara aí. Ô, te casou o chão, sué? Tá boa. Nossa senhora, bichão vinha. Moritinho, moritinho, moritinho. Vamos casar aqui. É uma arminha? Pum! Não vai fazer isso assim, né? Mancada, né? Caiu o chão. Nossa, pelo amor. Ela tá fazendo cabelo. Ela tá fazendo cabelo, mancada. Ela tá fazendo cabelo, mancada. Mas se é ouvir, né? Agora já tinha papá. Rapaziada, como eu sou bom, né, mano? E o demais mal tá fazendo assim. É isso, mano. Deixa essa pessoa ali que eu vou esconder. Ô, tem que colocar tequila nessa. Pode acertar aí? Ela vai longe mesmo ou não, pai? Vai. Ixi. Tem que apertar, vamos ver. Ixi, tá aí. Renato, toma tequila pra entrar aí. Você pode ir, né? Oi. Não, pai. O quê? Queria beber um gin. Queria beber cachaça, mulher. Eu quero. Faz o quê? Três dias que a gente não bebe, velho? Agora eu parei. Eu, particularmente, não bebo mais. Enfanto você não ficar milionário, só nardilha, água, roche. Coca. Não, coca não. Também não? Suco de laranja. Suco de laranja? É. Não, mas tá ligado. Você quer beber? Eu quero. Pode beber até ficar beba mesmo. Entendeu? Que não pode beber nenhum. Vai querer beber hoje, Giovana, também? Não. Vai ficar beba online. Beba não. Online, sim. Eu não tenho um licorio, parceiro. Se eu ganhar água não ali, você vai pegar fogão. Mano, eu tô com mal fome, né? Aí, ó. Franguinho, ó. Milanesa. Franguas, sarinho. Franguas, vintinho. Ixi, bonão. Nossa senhora. Não vou levar agora. Vamos voltar agora nessa casa. Família, então acho que já deu tempo. É, tá ligado. Nossa senhora. Família, então é isso. Comenta o vídeo que você quer saber sobre o tema de historinha de viela pra mim estar gravando e tentar lançar hoje. Vou criar um nome de um canal top de historinha de viela. Dá uma sugestão de nome também. E, rapaziada, é isso. Tamo juntão. E é isso, né? Vambora, vambora, vambora. Partiu. Lembrando, clica aí no primeiro vídeo da descrição que acabou de sair o vídeo que vocês pediram. Comprando o que tipo de uso é, a emoção dele, como que ele ficou, tá ligado? E é isso, rapaziada. Acessa lá. Dá essa moral. E vambora. Tamo junto. Tchau, né?